Fala pessoal, Raquel, Educação de Caneta, de volta aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre um problema comum, que são cães que comem fezes, tá? Essa pergunta vira e mais surge, eu já respondi, eu acho que há um tempo atrás, mas vai ser legal pra gente dar uma revisada nesse tema de novo, tá? A pergunta foi o seguinte, boa noite, Raquel, uma ajuda. Coprofagia, shih tzu, todo mundo já ouviu essa história, né? Usa ração ND, já tentei o coprofete e ela continua a ingerir. Se puder me ajudar nesse comportamento, agradeço, obrigada, querida. Agradeço a você pelo tema dessa pergunta, meu bem. Vamos lá, cães que comem fezes. A resposta é super simples, tá? Muita gente que tem shih tzu fala sobre isso e até existe uma lenda de que esse é um problema dos shih tzus. Na real, gente, isso não é um problema dos shih tzus, isso é um problema que se desenvolve na fase de filhote dos cães, porque simplesmente eles têm acesso às fezes constantemente. Esse é um dos motivos pelos quais eu começo com a caixa de transporte cedo, tá? Por que que os cães comem fezes? Eles comem fezes porque as fezes estão ali. Normalmente, quando os filhotes nascem, depois do 15º ou 25º dia, mais ou menos, 20º dia, eles começam a fazer cocô e xixi. Como eles ficam com a mãe, a mãe normalmente ingere as fezes dos filhotes para limpar o ambiente. Quando os filhotes não são retirados do local e o local não é limpo com frequência, os filhotes aprendem esse hábito e levam esse hábito para a vida. Isso pode acontecer com qualquer cachorro, tá? Não é típico dos shih tzus. Acaba acontecendo mais com os shih tzus, com cães pequenos. Porque as pessoas têm o hábito de fazer o quê? Vou pegar o filhote, vou colocar um portãozinho na cozinha com tapetinho, caminha e brinquedinho e água. O que que acontece se o filhote passa boa parte do dia com acesso ao tapete higiênico? Então, o que que acontece? Ou o banheiro, seja lá o que for, o tapete, a bandeja ou o que você usar, o jornal. Quando a gente usa a caixa de transporte, você faz parte de todos os momentos que o seu cachorro vai no banheiro. Você leva ele lá. Quando você leva o seu cachorro, você também está supervisionando essa atividade. Logo, você tem como garantir que o seu filhote não vai comer as fezes. Porque se ele for tentar fazer isso, você corrige imediatamente, tá? Tem cães que levam esse hábito ao longo da vida, tá gente? Justamente por causa disso. Pelo acesso livre ao banheiro, tá? Quando a gente começa a treinar um cachorro, a restrição é uma das coisas mais importantes. Principalmente por prevenção também. O que a gente, quando a gente usa a caixa de transporte bastante, é justamente pra que o cachorro não crie hábitos indesejados. Quando a gente não pode supervisioná-lo. Ninguém pode supervisionar um cachorro 24 horas por dia. Então, principalmente um filhote. Um filhote, e eu sempre falo pra vocês aqui nos vídeos que eu não recomendo que vocês peguem filhotes muito jovens. É muito trabalho fazer essa supervisão com um cachorro de 60 dias, 70 dias, tá? Eu gosto de pegar um filhote a partir dos 4 meses, porque eu acho que ele já tá numa fase um pouco mais estável. Ele já se autorregula um pouco melhor, ele já dorme a noite inteira. Você já pode começar a explorar o mundo lá fora e fazer treinos que vão consumir mais essa energia mental do cachorro. E o processo de aprendizado flui melhor. Mas pra todos vocês que tem cachorros aí dos 50 dias aos 3 meses, se preparem pra suar a camisa se vocês quiserem evitar problemas como esse, tá? Não adianta remédio, não adianta pingar coisa, não adianta colocar coisas diferentes no lugar. Se o cachorro tem esse hábito, ele vai continuar fazendo. Se o cocô estiver ali, ele vai comer o cocô. Esse é o ponto, tá? Quem trabalha fora o dia inteiro e quer deixar o cachorro sozinho o dia inteiro em casa, não tem o que fazer se o cachorro vai viver assim. Essa é a resposta clara e simples, tá, gente? Treinar um cachorro e criar um cachorro com bons hábitos demanda tempo, principalmente na fase de filhote. Se você trabalha o dia inteiro fora, não pegue um filhote, na minha opinião. Eu prefiro que você pegue um cachorro a partir de um ano. É muito mais fácil de adaptar do que um filhote pequeno. Um filhote pequeno consome muito, mas muito do seu tempo, muito mesmo. Se você quiser que esse filhote cresça do jeito certo, eles crescem muito rápido, tá? Então, como eu faço, é muito simples. O cachorro, se for um filhote, ele vai começar de cara na caixa de transporte. E eu vou supervisionar, eu vou levar ele no banheiro múltiplas vezes ao dia. E fez cocô, tira o cocô na hora. Muita gente tem o hábito de deixar cocô. Eu já vi isso na casa de várias pessoas. Quando você chega lá, o cocô tá lá horas no tapete ou na bandeja em algum lugar. Quando a gente supervisiona os hábitos sanitários do cachorro, assim que o cachorro faz cocô, você limpa na hora. Na hora. Então, não tem cocô disponível. Muitos cães comem o cocô para limpar o ambiente. Simplesmente porque o cocô tá ali. Parece que não, mas o cachorro é um bicho limpo. Eles não gostam de ficar ao redor de fezes. E pro pessoal que gosta da ideia do cercadinho, esse é um outro problema que acontece no cercadinho. No cercadinho, você tem tapete higiênico, caminha, água e brinquedo. E cocô. O cocô tá ali. Seu cachorro vai ver. Eventualmente ele vai pisar, vai comer, vai lamber, vai fazer o que for. Isso faz muito mal pros cachorros, tá? Então, a minha resposta é simples e curta. Eu não uso remédio, eu não uso nada disso. Se você estiver falando de um cachorro adulto, que não é o seu caso, tá? Não sei se é o seu caso, mas... Quem tem cães adultos, que ainda tem esse hábito, vale a mesma regra, tá gente? A mesma regra. A diferença é que um cachorro adulto vai poder passar mais períodos na caixa de transporte e você vai ter menos intervalos. Ou seja, é um cachorro que já vai poder fazer coisas diferentes. Você já vai ter o cachorro fora da caixa de transporte, explorando ambientes sociais, caminhando, fazendo play, fazendo atividades diferentes com você. E saber autorregular o lado fisiológico é uma arte importante pro cachorro, tá? Às vezes as pessoas ficam, o cachorro vai privar o cachorro de ir no banheiro. Não, não vou privar o cachorro de ir no banheiro. Eu vou controlar o quanto ele vai no banheiro e quando ele vai no banheiro. Vou ser justo em relação a isso. Então, o filhote vai mais vezes ao banheiro. Por isso que eu falo que a adaptação e a ideia da caixa de transporte pra um filhote dá mais trabalho. E um filhote, depois dos sete, oito meses, já vai se regular e já vai começar a entrar numa dinâmica onde vai ser mais previsível quantas vezes por dia o seu cachorro faz cocô e quantas vezes por dia o seu cachorro faz xixi, tá? Então, de noite, por exemplo, o cachorro dorme dentro da caixa. Ele não tem água de noite dentro da caixa. Ele toma água antes de dormir e toma água quando ele acorda. E ele vai no banheiro quando ele acorda e ele vai no banheiro antes de dormir. O seu filhote vai ter mais intervalos. Ele precisa beber mais água e ele vai usar o banheiro com mais frequência porque a bexiga dele ainda não tá regulada. Mas se você começa isso cedo, com seis, sete meses, você tem um filhote que é totalmente previsível. Você já sabe quantas vezes por dia o cachorro vai no banheiro, que horas ele faz cocô. Lembre da tríade. O cachorro faz cocô quando ele acorda. Normalmente xixi e cocô que eles fazem quando eles acordam. Depois que eles fazem alguma atividade de empolgação, de excitação, seja caminhar, uma sessão de treino, uma brincadeira, o que for. E depois que eles comem. Então, não é tão difícil assim. Regule a comida do cachorro. Veja se esse cachorro tem comida disponível ou não, tá? Nunca deixe comida disponível para os seus cães. Isso é um outro motivo pelo qual você pode perder o controle dessa situação. Você não sabe que horas o seu cachorro come. Logo, você nunca sabe quantas vezes por dia o seu cachorro vai usar o banheiro. Você não precisa dar milhões de coisas diferentes para o seu cachorro. Se você quiser treinar com comida, treine com a comida do cachorro. Não precisa dar mil coisas diferentes, tá? Então, para mim, é um problema muito simples de resolver. Eu não vejo nem isso como um problema. É só uma questão de ter atenção. Quem tem cães adultos que já amadureceram esse hábito e já vira uma coisa compulsiva, onde o cachorro faz cocô e imediatamente vira para comer. Eu corrijo isso com colado eletrônico. Tá? Pum. É simples de corrigir. É uma correção mais firme e o cachorro nunca mais vai fazer. Tá? Mas isso faz parte do programa de treinamento de colado eletrônico, que seria um outro patamar. Que eu não acho que é o seu caso aí agora. Tá? Mas para quem tem filhote, pense nisso. De novo, esse é um dos motivos pelos quais eu falo para a gente não deixar o filhote solto. Mesmo que seja em uma área pequena, mesmo que seja em uma área de serviço. Ah, só tem uma caminha, o tapete e a água. Ele vai fazer isso. Se ele não comer cocô, ele vai picotar o tapete, ele vai deitar no xixi, ele vai fazer alguma outra opção errada. Tá? Agora, de novo, vale o meu conselho. Quem quer filhote, pegue um filhote um pouquinho maiorzinho. De verdade, vão por mim. Quatro meses é a idade ideal. Eu sei que parece muito lindo um filhotinho de um mês e meio, dois meses. Mas se você quiser fazer do jeito certo, quiser evitar dor de cabeça, vá por mim. Espere mais um pouquinho. Não sei se esse é o seu caso aqui, só complementar, mas é isso, tá, gente? Cães que comem fezes não são um problema difícil de resolver, mas sempre vai ser um problema mais complicado se você quiser dar essa liberdade para o seu filhote, tá? Então, se você quiser dar liberdade para o seu filhote, se prepare para largar tudo e preste atenção no seu filhote 24 horas do dia. Porque se não for comer fezes, com certeza ele vai fazer outra escolha errada e você vai ter que estar em cima para corrigir. Então, caixa de transporte, gente. Eu sei que eu falo sobre ela em todos os vídeos, mas se todos vocês entendessem isso, a vida de todos vocês seria melhor. E com certeza 80% dos problemas que vocês têm aí estariam resolvidos só pela questão de gerenciar o tempo e o espaço de interação com o cachorro e a liberdade que o cachorro tem todo dia. Tá bom? É isso, gente. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.